Aí mano, sabe algum anime legal pra eu assistir? O Senhor Comédia no auge da sua carreira Assiste esse aqui, pô, mó bom Recomendo As outras pessoas no dia dos namorados Ai, beijos e amores Eu no dia dos namorados Bora ficar vendo anime, né? O meu amigo no dia dos namorados Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Ah, quando eu meter o shape eu vou continuar humilde Eu com shape Que mano é camisa nessa porra? Quem tem o shape? Não precisa de camisa Quero sair como? Com o peitoral estralando Alguém pode me ajudar? Eu trouxe uma cruz pra minha casa do cemitério Sai, sai Eu refletindo durante a minha bad hit no fim de semana Os vizinhos festeiros Eles sempre lançam essa pedrada, não tem jeito O professor fala Eu vou escolher um aluno pra resolver aqui no quadro Por favor, Deus, eu não Por favor, eu sou um cara tão bom Não faz isso comigo Eu te imploro E ela vai escolher você, não tem jeito O professor morre Os moleque Nós vai pra quadra? Ou é aula livre? O professor fala Quem dançar na festa junina ganha dois pontos na média Eu e o meu mano precisando de dez Deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça Deixa eu botar minha cabeça Vem Ai Vai, vai, vai Ai professora, vê se não vale dez essa dancinha aqui Ninguém Eu quando chego na escola Quarta forma Mudança de personalidade Hora do show Um número desconhecido manda mensagem escrita Quando você vai pagar o que deve? Eu Só Deus sabe Não fui eu Foi o Mário A diretora Mas que Mário Meus amigos me impedindo de terminar a piada Se você terminar essa piada Seremos condenados eternamente Como a pior turma da escola Eu indo pra escola debaixo de chuva Porque minha mãe me obrigou a ir Nossa, como eu amo a escola Como eu amo a escola Como eu amo a escola Quem precisa tomar banho hoje? Mais um dia que o Otaku não precisa tomar banho 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 de lucro Eu morri e alguém falou pros meus filhos não verem uma piscina DJ Tenebrou Eu me recuso Ele deve estar fazendo alguma coisa errada A minha humilde rotina Mas por favor, Tigrão, me diz o que você quer Tip Top Instagram Os Zaps Zaps E o Soninho, né? E faxinar a casa porque minha mãe me obriga Eu instalo um bloqueador de anúncios Mães solteiras que estavam a um quilômetro de mim Ele nos abandonou Se não quiser assistir a aula É só sair da sala Eu indo deixar a bolinha de papel no lixo Esse cara mordeu o pão que o diabo amassou Que maldade é essa? Se eu tivesse poderes eu iria ajudar todo mundo Eu no primeiro dia ruim Eu não preciso mais deste planeta imundo Agora todos vocês vão explodir em mil pedaços junto com a terra Goku Black tava certo Eu queria te conhecer pessoalmente Eu na internet Cê é louco, pai é gato Só foto de qualidade Pessoalmente A minha vontade de mudar de vida às 3 da manhã Minha vontade de desistir de tudo às 6 horas da manhã É uma batalha constante Mano, vou comprar luva pra não criar calo nas mãos O que eu vejo depois dessa frase? Tragam um batom pra menininha Patético Quando alguém pede recomendação de anime Os otakus O auge do ápice do otaku comédia A minha mãe fala A moto é perigosa É melhor você usar uma bicicleta Eu na bicicleta Eu na bicicleta Cê é louco? Se liga nessa curva a 300 km por hora que eu faço sem freio O meu amigo cai de moto Mano, mano A moto arranhou muito Ele nem se preocupa com ele Só quer saber da moto Quando acertavam você Com uma bola igual a essa Cê é louco? Essa deixava a marca em qualquer lugar que ela relava E se ela pegasse de raspão Ela cortava Tá? Essa bola aí era assassina Não tinha como não Você bateria no seu melhor amigo por um milhão? As meninas Claro que não Eu adoro ela Amiga, eu também te adoro Os meninos Vamos dividir na metade, Juninho Minha mãe me levando pra mostrar uma coisa Que ela falou que estava ali E eu não achei Moleque inútil Olha isso daqui, seu limitado Eu em 2020 No meu dia mais fraco Só de lembrar Já me bate uma bad Você quando era criança Ficava encarando os homens Que ficavam olhando pra sua mãe na rua Esse é o Didi Que é o bravo da puta Tá maluco? Que papinha é esse? Fica olhando pra minha mãe Ela não tá solteira não, doidão Quando o autor Kishimoto Decide fazer pequenas mudanças No personagem Onde estão eles? Uma escolha Onde estão eles? Essa foi a pior mudança Que ele poderia ter feito Nerfaram a Rinatinha Nerfaram O cavaleirismo morreu Os homens de hoje não são mais românticos Esses mesmos cavaleiros Quando a mulher não fazia o almoço Vazou, vazou Tô dormindo Haha, boa noite Tô dormindo Haha, boa noite Ué, ué Para de me imitar sua doente Para de me imitar sua doente Te amo Boa noite, Lara Boa noite Aqui não Queria ter te conhecido antes Eu antes Logo após assistir Planeta dos Macacos Você é louco? Se eu andar assim todos os dias Com certeza eu vou desbloquear Os músculos do Tarzan Hahaha Um time levando uma surra O pau lubrificando Reconecta A última visão do time inimigo Aqui acabou, tá? Aqui acabou O cara reconectou Já era Quando você tá se divertindo Mas lembra que tem trabalho Pra entregar no dia seguinte Calma lá Lembrei Eu lembrei Hahaha Eu sou horrível em matemática Mas de você eu dou conta E não divido, bebê Pode vir Hahaha Pode mandar pra morena Que vai dar bom Eu na escola Prestando atenção em tudo Menos na aula Nossa O Juninho é todo esquisito Olha lá Ele coça a orelha E depois enfia na boca É um estranho Eu às seis da manhã Na segunda Tentando lutar contra tudo e todos pra levantar Eu em toda educação física Tentando fingir normalidade Porque eu não sei nem chutar uma bola direito Salve, salve Uhuuu Vem, vem Tô aqui Pelo menos eu tô tentando Quando eu tô falando com alguém da minha idade E percebo o quanto é bom ficar em casa vendo anime Esse povinho que só quer falar de... Álcool, festa E... Perder tempo na vida A minha autoestima indo lá pra cima Quando o meu cabelo fica do jeito que eu quero Ai, ai, ai Você me dá muito calor Respeito ser mais gato desse planeta Vocês combinam muito Eu... O Telepótica Cê é louco Que irado, que irado, bro Que maneiro, que maneiro Cara, que foco Essa luta é a melhor que tem de Boruto Não tem jeito Ela... Que soco, mano Sim, a gente combina muito Confia Ah, não Você não teria coragem Eu... Sabe com quem cê tá falando, bebê? Hahaha O meu amigo fala Me revive Por que você não me revive? A minha situação no momento Tô chegando, Juninho Eu tô chegando Pobre quando limpo o ventilador Até mais rápido Se não meter a lendária frase Tá até mais forte A Bandai lança o novo Dragon Ball Tem caixinha Quatro fãs de Dragon Ball Então é isso que chamam de arte O menino coloca um brinco Como ele se vê Ai, o pai tá muito gato Como a sociedade vê ele Lá é ele Olha lá Me... A carinha dele Os meus brinquedos Vendo que chegou um novo vilão Que supera o poder de 12 deuses É um boneco novo Que a minha mãe comprou Você é louco Agora lascou A moça do caixa Conferindo a nota Pra ver se é falsa Eu com medo de ser mesmo Meu Deus E se for falsa Eu vou ser preso Eu sei Eu tenho apenas 10 anos Será que eu posso ser preso? Quando o aluno repetente É o primeiro a terminar a prova É o primeiro a terminar a prova Antes do aluno CDF A professora Impossível É inacreditável Como é possível uma coisa dessas? Impossível Nada vai me distrair Nada vai me distrair Eu alguns minutos depois Ah, daqui a pouco eu faço Ah, daqui a pouco eu faço Vou deixar pra depois Daqui a pouco eu faço Eu vendo meu amigo Parar de jogar comigo Porque ele arrumou Uma namorada cosplayer Eu deveria ter ido Não ele Não é justo Isso não é justo Não é justo Eu fingindo que não tô chateado Depois de um gato ignorar o meu pis 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 Gato miserável Como ele foi capaz Será que eu sou uma pessoa tão horrenda Que não consegue ser amigável nem com um gato? Eu indo dar a maior sarrada da minha vida No meu amigo Que só abaixou pra amarrar o cadaço Uaaaaaah Quando me perguntam Se eu vou gostar de passar mais um feriado Assistindo animes e jogando Sem sair de casa Eu vou gostar Eu vou gostar demais Ai, é isso que eu preciso Qualquer coisa dá errado na minha vida Eu automaticamente Partiu soninho né Partiu soninho Eu calculando Quantos episódios de anime Eu assistirei Se eu ficar acordado Até as 3 horas da manhã Cada episódio tem cerca de 20 minutos Tirando a abertura e a finalização Deve dar uns 4 minutos Se eu multiplicar pela quantidade de horários Que eu tenho disponível Canta um trecho de uma música Que você gosta aí Eu com todo meu talento Eu com 10 anos Falo pra minha mãe Que eu tô com febre Ai ela fala Que eu não posso ir pra escola E ela vai me deixar ficar em casa Exatamente como eu planejei Hoje eu não vou me estressar Eu depois de derrubar Uma gota de café na camisa Goku Black tava certo Dormi 4 horas aos 20 anos O pai tá de boa Vou até fazer umas flexão aqui Pra ver que o peitoral tá estralando Dormi 4 horas aos 30 anos Meu corpo Meu corpo não reage O signo só serve pra dizer Qual armadura de ouro a gente usaria Até amanhã gente má Valeu Falou Cuspiu fatos O ladrão rouba o meu celular O meu papel de parede O ladrão Eita Fui roubar Cobra Encontrei Foi ouro Eu vendo stories do insta No dia 12 Eu não me importo a mínima Que a terra ou a raça humana Desapareçam Eu quero que vá tudo pro inferno O pai é lobo solitário Frequentador de academia Tá maluco? Deve manter a calma Vegeta Me solte Kakaroto A minha sala Enquanto a professora de português Conversa com a coordenadora Na porta A minha turma Nunca foi considerada A pior da escola E a sua? Comenta aí Essa eu quero saber Você era um dos alunos Da pior sala da escola? Comenta aí Essa eu quero ver O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeos, meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos na sua tela Como minha indicação Tchau Tchau